O negócio é pesado, porque não ganha de fortidão não, não é fácil não, filhão. O briefing da Impressa. Hoje nós vamos ficar sentados em vez de 100 minutos na beira hora da pista. Eu não gosto de trabalhar não, papai é rir. Quarto dia de competições, Cross Country Olímpico XCO. Vai decidir a parada aqui hoje. Bora ver? Beleza, irmão. Acompanhei o vídeo seu ontem, mano. Beleza, até já. Aqui é Barcast. Beleza, até já. Uma rara oportunidade de você ver tanta elite e baixa velocidade. Olha aí Barcast. Barcast, trau o dedo lá. Barcast ao vivo. Chegou a hora, galera. É hora do XCO, o Cross Country Olímpico, que vai definir a etapa arachada da Copa Internacional de Mountain Bike. Maravilha. 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 Caraca, a bolsinha passou a primeiro dando aquela olhada pra trás A Super Elite Feminina acabou de largar Daniela Campuzano vem puxando o pelotão, Vivi Faveri, Raiza Golão, Jaqueline Bora lá galera, vamos perder contato não, força, força, encosta, bora, força A gente chega suado aqui na Dona Beija, agora é hora de grudar a poeira na festa, bora José Gabriel liderando, Davi Rosa, Henrique Avancini, são os três primeiros, lá vem eles Tomou trauma, Boi? Campuzano passou em primeiro, Jaqueline Mourão em segundo, Rapazza em terceiro, essa é a primeira volta A gente tem o maior esporte aí na pista, mandando ver, pegando, tem pensado aí a disputa A disputa do nosso mundo que vai ser mais, tem um dos grandes nomes aí, o motorbato do Brasil Eu vou te prometer pra galera, vai te prometer, eu vou limpar a pista o ano inteiro hein Que loucura galera, Portugal em primeiro, avança no segundo Ah, galera, seu Borakoku isso vai, 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 vai bora, 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 bora O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Aí é bruto hein galera! Bora! Força! Força! Continua! Bora! Passa no cantinho aqui ó, até você clipar No cantinho É isso Demazinho Caracão! É a pedra mano! Olha os caras ali! Polar no adesivo ali pra todo lado Eu to vendo isso Vocês são uns vândalos Depois vocês recolhem aí Olha que ultrapassado maluco Olha que ultrapassado maluco É moleque! Aí sim! E esquerda, direita e vai! Terceira volta agora Tá amarrado! Vai! 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 Daniela Campuzano em primeiro Argentina A Pazla Ó, terceira colocada Jaqueline Mourão Raiza Golão Raiza Golão Vem! 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 Essa briga aí vai ser boa hein! Essa briga aí vai ser boa hein! Davi Rosa e Castanheira Zé Gabriel Você! Ô�Zê! 45 segundos! Vai! Vem! 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 Vai! 2 e 20 vai! A galera... A galera aqui é comédia. Ô, boi, sai da curva aí que o negócio tá bem não, hein? Vai, credo, hein? Rubinho Valeriano, o cara que desce. Olha como ele faz essa curva, cara. Rubinho Valeriano inventou uma parede aqui, ó. Daniela Campuzano na última volta, com uma boa vantagem. Lá vem a Vansini, ó. Volta pra deitar. Bora, príncipe! O senhor tem que passar das forças. Maravilhosa! Não é boa pra caralho, senhor. Maravilhosa! Daniela Campuzano! De ponta a ponta, Daniela Campuzano. A ae, da paraxá. Daniela Campuzano. Segunda colocada, Agustina Maria Aparsa. Jaqueline Mourão E aqui o campeão Pra receber a valenada Ele De Poupa-poupa É o Ritual do Sul E aqui, esses quatro dias, deu um show Incrível, estou sem palavras A gente é muito linda As porras da subida estão loucas E qual são os seus nomes agora, a partir de agora? As Copas do Mundo, as primeiras duas Copas do Mundo E parabéns por suas vitórias Muito obrigado e parabéns a toda a gente Muito linda Uma salva de palmas para o campeão Sonatas de Júlio Dia duro, mais uma vez Quatro dias incríveis de quem era chato Hoje eu larguei um pouco cansado Foi o momento mais difícil E as duas primeiras voltas eu usei Para encarregar a energia da galera E aí a partir da terceira volta A bateria estava um pouco recarregada Então obrigado galera Demais, é como sempre É muito fácil sofrer quem era chato Muito fácil espremer os pedais aqui A energia da galera é especial demais Quatro dias, quatro vitórias Valeu, mais de um ano nosso Mas o grande objetivo do ano é vencer uma grande competição Ou a Copa do Mundo Ou o Mundial de Croscaldo Então esse é o grande objetivo Em 2019 eu quero me colocar na situação de missão na prova dessa Parabéns Henrique Avancini Nosso muito obrigado Você realmente deu o show E acabamos Agora é premiação E tchau galera Fim dos trabalhos Missão cumprida Henrique Avancini e Daniela Campuzano Absolutos nessa etapa de Araxá Foi demais Agora se inscreva aí no Bycast Para concorrer a uma camisa igual a essa Que assim que a gente fizer 10 mil inscritos Vamos sortear Ou quando o nosso campeão Henrique Avancini Ganhar uma etapa da Copa do Mundo Se inscreve Deixa o like Comenta Valeu demais galera Foi demais Arrepiado Arrepiado Valeu Arrepiado Arrepiado